O ser de duas faces A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a mãe dela, com o irmão, com um conhecido da família, que aqui ela vai chamar de Saulo, e com um vizinho, que aqui ela vai chamar de Luiz, lembrando que os nomes sempre são trocados. Então ela conta que estava na sala assistindo televisão, e enquanto isso o irmão dela, a mãe e o Saulo estavam conversando lá na calçada. E os três lá conversando normalmente no portão, quando surgiu na esquina uma pessoa com uma roupa comprida, parecia um vestido longo assim, preto, com as mangas também muito longas, e essa pessoa veio na direção deles. A tal pessoa se aproximou do Saulo e perguntou pra ele onde ficava a igreja, sendo que já se passava das 10 horas da noite. Então o Saulo respondeu que a igreja estava fechada, né, o horário, por conta do horário, tudo, a igreja estava fechada, mas aquela pessoa de preto respondeu que isso não era problema pra ela, que ela ia entrar mesmo assim. Ela conta que diz que nessa hora a mãe dela ficou estática, né, bateu aquela apreensão, o que que essa pessoa tá querendo? E o irmão dela, a única coisa que fez foi se esconder atrás das pernas da mãe dela. E o Saulo, muito cara de pau, perguntou pra aquela pessoa se ele era homem ou mulher. Eu falei, você é homem ou mulher? Sabe por quê? Porque a cada movimento que essa pessoa fazia com o rosto, parece que o rosto mudava. Num momento tinha afeição de mulher, no outro momento tinha afeição de homem. Confundindo a mente dos três que estavam ali perplexos, sem saber o que estava acontecendo, e sem acreditar no que eles estavam vendo. Só que aquele ser, aquela pessoa lá, respondeu pro Saulo e disse, eu sou o que você quiser ver. E em seguida voltou a perguntar onde ficava a igreja. Ele dizia que tinha um trabalho pra fazer lá. Então o Saulo explicou que era só ele subir a rua, virar a esquerda e a igreja ia estar lá. Ela era de grade na frente e tinha um jardim também na frente. Dito isso, aquela pessoa se virou e seguiu o caminho. E não parecia que aquela pessoa caminhava, parecia que aquilo flutuava, era um andar liso assim, ó. E assim que aquela pessoa virou a esquina, que não era até muito longe de onde eles estavam ali, assim que ele virou a esquina, o Saulo foi atrás pra espionar, pra ver o que ia entrar na igreja, assim. E no que ele chegou na esquina e olhou, aquilo tinha sumido. Aquela pessoa, aquele ser não tava em lugar nenhum, tipo, virou a esquina e escafedeu-se, sumiu. O Saulo voltou bege da esquina. Não acreditava no que ele não tinha visto, né, que a pessoa não tava mais lá. Aí no dia seguinte, a mãe da moça que nos conta esse relato encontrou o Luiz, esse vizinho. E diz que ele tava, assim, com o olhar meio distante, meio perdido. E aí o Luiz comentou com a mãe da moça que nos conta esse relato, uma coisa que aconteceu com ele na noite anterior. Ele contou que tava voltando pra casa por volta das 15 ou 10 pras 10 da noite. Até que alguém veio na direção dele e perguntou onde ficava a igreja. E ele respondeu que ficava ali, era só subir a rua, virar e tal, que a igreja ficava lá. Mas avisou a pessoa que aquela hora a igreja já tava fechada. Ao que a pessoa respondeu pra ele que não importava que a igreja estava fechada. Que ele entraria mesmo assim, porque tinha um trabalho pra fazer lá. A mesma coisa. A mãe da moça que nos conta esse relato, quando ouviu o vizinho contar sobre isso, por pouco não desmaiou. E pra completar, o Luiz, o vizinho, ainda disse que não sabia bem se aquela pessoa era homem ou mulher. E foi aí que a mãe da moça que nos conta esse relato, contou pra ele que também viu na mesma noite o mesmo ser e conversou as mesmas coisas com ele.